O Laboratório Thomson, um dos pioneiros no Brasil em espectrometria de massas, comemorou 25 anos em outubro. O órgão, que faz parte do Instituto de Química da Unicamp, ganhou um dia inteiro de celebrações, com palestras que relembraram sua trajetória. Marcos Eberlin, professor fundador do local, falou com carinho da época em que tudo começou. Há 25 anos atrás, a gente tinha algum trabalho em espectrometria de massas, mas era muito pouco. A gente tinha um equipamento só, um laboratório de pesquisa em espectrometria de massas não existia no Instituto de Química. Aí, quando eu voltei do meu pós-doc, falei, nossa, a gente precisa desenvolver essa técnica aqui na Unicamp. E aí montamos o Laboratório Thomson, de espectrometria de massas. Do nada, né? Ex nihilo, como eu costumo brincar, né? E a partir daí a gente começou a agregar equipamentos, gente, pessoal, colaboradores. Ele ainda comentou qual foi a maior conquista ao longo de todos esses anos. Foi realmente semear a espectrometria de massas no Brasil. A gente não tinha praticamente espectrometria de massas nesse país. Hoje a gente tem vários e vários grupos que partiram do nosso laboratório, foram sementes do nosso laboratório. E hoje a gente tem uma das sociedades mais numerosas no mundo. Então é toda uma geração de pesquisadores. Aqui na Unicamp, no estado de São Paulo, no Brasil, a gente está exportando espectrometristas de massas para os Estados Unidos, para a Europa, para a América do Sul. Essa acho que é a grande realização. A realização que se mede por gente, pessoal, muito bem qualificado, que nós formamos nesses 25 anos. A espectrometria de massas consiste na caracterização de moléculas e é usada em diversas outras áreas além da química, tornando-se assim multidisciplinar. Muitos colaboradores das mais diversas empresas celebraram esses 25 anos junto com o laboratório. Eu sou ex-aluno aqui da Unicamp também e já conheci o trabalho do laboratório desde essa época. E passando por diferentes empresas, sempre tive a possibilidade, a oportunidade de trabalhar junto com todo o pessoal do Thomson. Então vi várias pessoas entrando nos programas de mestrado, doutorado, se formando, indo para outras universidades. Então é uma parceria que já tem de bastante de tempo. E é muito bacana ver o que o Thomson cresceu e tudo o que foi produzido nesse período. Essa é outra característica do laboratório, um laboratório de portas abertas. A gente sempre buscou colaborações. Eu brinco que a gente tem uma ótima solução e está à procura de bons problemas. Então a gente tem colaborado com os docentes do Instituto de Química, a gente tem colaborado com os docentes da Unicamp, das universidades paulistas, brasileiras, do mundo todo. Contabilizando, cerca de 200 alunos já passaram pelo órgão e 50 pesquisadores trabalham lá atualmente, com equipamentos de última geração. A gente tem uma coleção lá de mais de uma dúzia de espectrômetros de massa, os mais avançados, os mais recentes na área. E isso que tem dado essa possibilidade de a gente fazer pesquisas realmente de ponta. Está contribuindo não para implementar técnicas já existentes, mas para criar novas tecnologias, novas aplicações da espectrometria de massa. As perspectivas para o futuro são boas. Eu costumo dizer que o Brasil pegou gosto pela ciência e tecnologia. A gente gostava de samba, gostava de futebol, né? Agora a gente realmente aprendeu a gostar de ciência e tecnologia. A gente está passando por momentos difíceis, mas esses momentos vão ficar para trás. E a gente tem toda uma perspectiva muito positiva, né? De jovens brasileiros na ciência que vão mudar esse país. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto